Vocês sabiam que a questão social é fundamental para a gente compreender por que as pessoas acreditam e têm esse apego a notícias falsas e teorias da conspiração? Então, muito mais até às vezes do que a nossa psicologia individual, a nossa índole individual, o que acaba falando mais alto é o nosso senso de pertencimento e a motivação que a gente vai ter para acreditar em algo. Então, de certa forma, se aquelas pessoas de quem eu tenho proximidade, de quem eu gosto, em quem eu confio, se elas compartilham de determinadas crenças, compartilham certas notícias, estão ali mandando no zap para mim a todo momento, ou eu estou vendo na minha timeline que ela, na verdade, acaba sendo uma representação daquilo que a minha bolha crê, eu acabo acreditando naquilo justamente para estar em conformidade com aquelas outras pessoas que pensam parecendo comigo. Às vezes, se eu tenho uma filiação para com uma ideologia, um determinado partido político, ou qualquer que seja a minha crença religiosa, pode ser que eu passe a acreditar em algo, não porque eu ache que aquilo é racionalmente plausível, que aquilo tem evidências consistentes para eu acreditar, mas, na verdade, porque aquelas pessoas que pensam parecido comigo, do grupo em que eu estou, com o qual eu me identifico, também acreditam. E aí eu começo a passar a acreditar naquilo e vou, inclusive, defender que aquilo existe, por mais absurdo que seja. Eu estarei hoje, às 19 horas, naquela plataformazinha de vídeos mais longos, em uma live com a queridona Angela Anatel, meu nome é Francine Oliveira, eu sou pesquisadora de teorias da conspiração e da extrema direita, com mestrado e doutorado em estudos literários. Eu me especializei em analisar narrativas, essa palavra que ninguém aguenta mais ouvir. E a Angela Anatel é uma teóloga e linguista brilhante. E a gente vai conversar nessa sexta-feira, dia 6? É 6 hoje, gente? Eu estou perdida? Não, nesse dia 7 do 7, dia de Zé Pilintra, inclusive. A gente vai conversar hoje naquela plataforma de vídeos, vermelhinha, em uma live, às 19 horas. Então, se inscreva no canal da Angela Anatel, é só digitar Angela Anatel lá no Tubil, né? Estou tentando não falar para não perder o engajamento, mas lá no Tubil. Se inscreva lá, ative o sininho e vem conversar com a gente. Se você também tiver dúvidas, questionamentos ou quiser tretar, aparece por lá que a gente treta. Se inscreva no canal, ative o sininho e vem conversar com a gente.